E um homem de 29 anos foi preso em flagrante com 552 quilos de maconha em uma carreta ontem em Penápolis. Segundo informações da polícia, por meio de uma denúncia anônima, eles encontraram um caminhão próximo de um poço de combustíveis. Chegando ao local, eles avistaram o motorista do veículo que tentou fugir, mas foi abordado pelos agentes. Em revista ao caminhão, os policiais encontraram um fundo falso onde estavam os 552 quilos de maconha. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.